Fala Bagueteiros, está com você aqui mais um vídeo do seu canal favorito Baguete Apimentado, nós que estamos com quase 100% do canal apresentando aqui para vocês, só está faltando o Rodrigão que está aqui atrás, safado, a mãozinha dele aí, e o Mohamed que não está aqui com a gente hoje, mas olha, uns 4, uns 4 aqui, ó... É... Quarteto Fantástico, quarteto Fantástico. Nem o que eles andam a bola aqui. É isso aí, galera, nós estamos trazendo para vocês a coleção, quase a coleção completa do Toy Story Funko, muito top. Tem duas coleções, né? Nós temos o Toy Story 4, que é o lançamento, e nós temos figura do filme clássico. Sim, relançamento, que fantástico. Você tem esse, tio? Cara, eu tenho aqui a Fantástica Senhora Amarocas. Eu sou a Senhora Amarocas! Eu acho que você já tomou o chá demais por hoje, vamos embora daqui, bud. Você não entendeu? Viu, chapéu? Eu sou a Senhora Amarocas! Um dos mais legais da coleção aqui, antiga, nós temos aqui a Betty. Betty com a oficial Beagle, eu não lembro como que é o nome dela em português, muito legal, vem um bichinho pequenininho aí. Fantástico, e nós temos aqui o, como que chama ele? É o Slink, o cachorro, Mola, o amigo fantástico do Woody. Show de bola. Eu estou aqui com o Rap Fit, o pé de pano, não, mentira. Não é. Eu estou com o Wheezy, que ele fala assim. E estou com o Balão Alvo, o cavalinho do Woody, que é muito top. O outro, super parceiro do Woody. Show demais. Slink, o Balão Alvo. E eu, é lógico, eu estou aqui com o cabrão, esse é o ovo Woody. Cabrão. Olha o cabrão. Cabrão. E... Ao infinito. E... Xerém. Eu estou aqui com a Jessie, também parceirona aí do Woody. E estou aqui com o Alien também, que é muito difícil. Quem olha o Alien lembra do... E eu acho que é interessante te mostrar também o que tem na coleção, né? Nas duas. Presta aí pra mim esse aqui. Deixa eu ver aqui. Vou aqui mostrando pra vocês e falando simultaneamente. Essa é o Toy Story 4. Toy Story 4. Nós temos o Woody, o Buzz, a Betty, o Alien, a Jessie. O que não temos aqui? A Gabi Gabi e o Fork, que é o Garfinho de Chupeto, que eu não gostei de personagem. O Duke Cabum com o Batikor. Olha, é da hora. Com o Batikor é muito legal. O Ducky e o Bunny, que é o Patinho e o Coelhinho. Da coleção nova, da coleção antiga, quer dizer, né? Nós temos aqui o Woody, o Buzz, o Porco, o Rex, o Slinky, a Betty, a versão mais clássica dela, né? A Sierra Marocas, o Wheezy e o Bozai, que é o Bano Alto. Eu já vou falar aqui que o Porco, ele sofreu um bullying, tá? Porque aqui o nome dele até é ham, ham é presunto. Você não deve fazer isso com os animais, não é só porque ele é comestível que você vai se zoar com o Porco. O que é isso? É o presuntinho, né? O famoso amigo lasanhão. É, não, é de pig, little pig. E agora vamos tirar da caixa esses bichinhos aí. Bora lá. Os bichinhos tudo falando da caixa, mas pensa uma coleção legal, hein, cara? Bonitinho demais, rapaz. Esses bichinhos. Olha o Slinky. O Slinky, rapaz, ele tem as molinhas dele aqui do lado, muito bonitinhos. Olha o detalhe aqui das rodinhas e os olhão-gradão típico da Funk. Vem até aqui com a... Tem um negocinho que como se estivesse puxando, pra você amarrar uma cordinha e puxar ele. A senhora Marocas vem aqui com essa... Ele vem com essa cupla, né, do capacite do Buzzardier. Legal que o bracinho vem separado. Olha que bacana. Muito bonitinho o chapéuzinho, o avental. Fantástico isso aqui, hein? Show de... Estamos aqui com a Betty. A Betty vem com a basezinha de acrílico e a oficial Giggle. Não sei se vocês lembrarem o nome em português, bota aí nos comentários que eu não lembro mais. Olha que bacaninha, muito bem coloridinho, bonito e bem pintado. Tem uns funk bem cagados, tem vez, né? Esse aqui tá... Excelente. Muito bonitinho. Gostei pra caramba. Aí nós temos aqui o bala no alvo, que eu achei muito lindo. Tá bem muito trabalhadinho a crista dele, a coloração. Você consegue ver a costura dele com o suço de pelúcia mesmo. E o que eu achei mais legal é os pezinhos dele, tá escrito Andy. Cada pezinho dele tem a letra, né, formando a palavra Andy, que era o dono dele. Mas muito legal. Vem com a selinha muito bem amarradinha. Assim, olha que coisa linda. Eu acho lindíssimo esse bala no alvo. Tem uma textura, parece de veloura. É, de igual suas pelúcia, né? Uma coisa bem bacaninha. Aqui você tem o rap feat, não, mentira. Tem o wheezy. Rap feat que é perereca, vai perereca, vem. Segura a perereca, não dá ela pra ninguém. Olha, que wheezy. Muito legalzinho, vem com o microfone. Muito bacana. Canta outra música. Acho que não dá pra ver, mas a gente tem uma cor tipo meio grafite. Não sei dizer, né, magal. É meio grafite brilhoso, é bonito. Nada, eu tenho pretinho fosco, eu achei bem legal o microfone. Tá bem feitinho também. Tem um negócio bacaninha aí, né? E aí, nós temos os cabrossos. E o Wheezy tá show de bola, cara. Eu gosto bastante dessa pegada meio cowboy. Faça para a foto, faça para a foto. Continua o vídeo, continua o vídeo. E o detalhe dessa peça aqui é que ele já vem com o nomezinho aqui da Bonnie, da nova personagem. Já é nova. Deixa eu mostrar. Deixa eu ver se eu vou conseguir, né? Como é que é a Dona? Não sei se vai aparecer aí. Boni. Boni e Clyde. Não sei se vai aparecer. E aí, na base de acrílico aqui que tá bonito também, tá aparecendo. O Léo falou que copiaram a pose do Superman. Copiaram a pose do Superman. Para o alto e avante. Ao infinito. E xerém. Tapioca e neném. Também vem com o nomezinho aqui da Bonnie. Pastelzinho de Belém. Não vai aparecer por causa da basezinha aqui. Mas isso tá um show de bola. Tem muito detalhezinho. A pintura tá show. Muito bonito. Muito bonito. E pra encerrar esse review maravilhoso aí com os super amigos aqui. Eu fiquei com a Jessie. A Jessie tá sensacional, galera. Tô meio longe aqui. Mas o Marquês vai me auxiliar aí. Ela tá sensacional essa roupa de vaqueira dela. O detalhe do cinto. Tá muito bacana. Tá bem bonitinho. Roupa de fandangueira. Roupa de fandangueira. Essa é a gurizada fandangueira aí, ó. Essa é a gurizada que assina o nosso canal e curte todas as postagens. E não menos importante, por último nós temos o Allen. Aquele que vocês conhecem quando ele olha o garra. Muito bacana. O Allen ficou bem representado a figura dele nesse pano. Esse aí é o meu preferido. E é muito bonitinho, cara. Muito bonitinho mesmo. E é muito bacaninha. Show de bola. É verdade. Então pra encerrar assim, review meus super amigos. O que vocês acharam dessas figuras aí? Eu acho que a coleção selo baguete de qualidade. Com certeza. É isso aí. Com certeza. Muito top. Gostei demais a coleção. Lembrando que existem mais integrantes. Só que nós faltamos aquela verbinha do canal. Afinal de contas nós não somos patrocinados pela Funko ainda. Ainda. E a gente abre aqui aquela... Aquele arreão. Aquele arreão. Aquele arreão. Aquele arreão. Aquele arreão. Aquele arreão. É isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esses vídeos com seus amigos. Ative o sininho de notificações para não perder nada do nosso canal, que nós estamos postando reviews sempre e vídeos de séries, personagens. Então fica por dentro aí do nosso canal. Maravilha. Vamos deixar aquele abraço para nossos colaboradores, nossos parceiros. Um abraço para o GG da Banca Elite. Shopping Bosque dos IPs e o Cinema UCI. E Happy Shopping Campo Grande. E o Tio da Pastelaria, né? Morramos as minhas criações. Morramos as minhas criações. Mas se tiver o Tiozinho da Pastelaria... Também serve. Nós temos fome, gente. Precisa ajudar o canal. Bastar de queijo, frango... Agora uma curiosidade. Se vocês gostaram desse formato de vídeo com mais gente aí, para a gente ter uma interação maior, deixe um comentário aí que fica bacana para a gente experimentar outros formatos. Se você achou bacana e vê a cara desses quatro maiores elementos que estão aqui juntos no vídeo, deixa aquele like e dá aquela força para a gente, galera. Até o próximo vídeo. Até outro dia. Tchau. Tchau. Tchau.